Tá me forjando, tá me forjando, tá me forjando, tá me forjando DJ Yuri Martins, ela tá forjando Se tirar print eu posto você me mamando Tá me forjando, tá me forjando, tá me forjando Se tirar print eu posto você me mamando Tá mamando bem, tá mamando bem Mamou Yuri Martins, mamou PR também Tá mamando bem, tá mamando bem Mamou Yuri Martins, mamou PR também Tá me forjando, tá me forjando Tá me forjando, tá me forjando Se tira a print eu posto você meu mano Tá me forjando, tá me forjando Tá me forjando, tá me forjando Se tira a print eu posto você meu mano Tá me forjando, tá me forjando Tá me forjando, tá me forjando DJ Yuri Martins, ela tá forjando Se tira a print eu posto você meu mano Tá me forjando, tá me forjando Tá me forjando, tá me forjando Se tira a print eu posto você meu mano Tá mamando bem, tá mamando bem Mamou Yuri Martins, mamou PR também Tá mamando bem, tá mamando bem Mamou Yuri Martins, mamou PR também Tá me forjando, tá me forjando Tá me forjando, tá me forjando DJ Yuri Martins, ela tá forjando Se tira a print eu posto você meu mano Tá me forjando, tá me forjando Tá me forjando, tá me forjando Se tira a print eu posto você meu mano Tá me forjando, tá me forjando Tá me forjando, tá me forjando Tchau, tchau